Vem pra cá, agora um caso absurdo que vem lá da região noroeste Uma festa de confraternização terminou em estupro Preste atenção, a rapaz se aproveitou do próprio amigo que estava desmaiado E pior, o abusador tem o vírus HIV O que o criminoso não sabia é que na casa tinha câmera de segurança Nós borramos a imagem por ser forte demais Põe na tela A imagem que mostra tudo já está nas mãos da polícia Logo após uma festa, um dos convidados abusa do próprio amigo que aparece desmaiado O rapaz tira a roupa do colega, mexe no órgão genital E se aproveita da condição dele estar completamente desacordado A vítima só percebeu no dia seguinte, quando se viu sem roupa e se sentindo mal Pra tentar entender o que aconteceu, procurou nas câmeras de segurança E se surpreendeu com o que viu e foi até a polícia A gente pode chamar isso de estupro? Sim, na verdade o fato ocorreu após uma confraternização Em que algumas das pessoas que estavam nessa confraternização Optaram por permanecer no recinto em que ela ocorreu Durante já a madrugada, quando essas três pessoas ficaram num sofá do local ali Um desses rapazes passou a praticar atos de natureza sexual Em relação do outro que estava desacordado e que não percebia nada do que estava ocorrendo ali naquele momento O evento entre os amigos aconteceu no dia 3 de novembro aqui na cidade de Maringá Durante a confraternização, algumas pessoas acabaram bebendo demais E decidiram passar a noite na residência Foi aí que o suspeito teria se aproveitado Que uma vítima estava desacordada para cometer o crime O que o abusador não sabia Era que na sala da casa tinha câmera de segurança que comprovaria o estupro O que o criminoso não contava é que no local havia um circuito de monitoramento Então num primeiro momento, as duas vítimas que estavam ali Aliás, a vítima e a amiga que estava também ali no pernoitar nesse sofá Eles acharam estranho a situação dessa vítima estar com as roupas entreabertas E a partir disso, eles foram consultar essas imagens E daí então a revolta que foi determinada por ver claramente o que se passou ali Sob total revelia deles, sem ter qualquer tipo de conhecimento Os atos praticados por esse criminoso que foi preso na manhã de hoje Se não bastasse o abuso, o suspeito ainda aparece filmando o ato O que configura um outro crime Esse criminoso, em determinada fase ali dessa empreitada criminosa Ele iniciou aparentemente a tentativa de se filmar o que ele estava praticando Então havia necessidade também nessa manhã de apreender esse aparelho celular Para encaminhamento à perícia Justamente para verificar ou não a consumação de outro delito Outra circunstância que nós tivemos ciência nessa manhã Pelo próprio investigado que foi preso Inclusive foi motivo de indagação a ele Essa circunstância, o conhecimento E assim mesmo ele praticar o ato Expondo essa vítima também Ao contágio dessa doença infectocontagiosa A partir do momento que não houve qualquer tipo de proteção Enfim, são situações graves Num primeiro momento se investiga um delito de estupro de vulnerável A partir do momento que a vítima não tinha condição alguma E não consentiu com o ato sexual que foi praticado Também há o crime do registro não autorizado das imagens de natureza sexual Que é um delito específico E agora essa outra circunstância De expor a vítima a essa situação da doença infectocontagiosa E aí